Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma batida entre um carro e um ônibus deixou uma mulher morta no Rio de Janeiro. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. A Receita Federal liberou o pagamento do quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda de 2022. A verificação do recurso, que contempla mais de um milhão de contribuintes, pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita. 15 pessoas devem ser ouvidas hoje na primeira audiência de instrução e julgamento do processo contra a madrasta acusada de envenenar os enteados no Rio de Janeiro. Fernanda Cabral, de 22 anos, morreu depois de 13 dias internada. Já o irmão dela sobreviveu à tentativa de homicídio. A Anvisa aprovou a flexibilização de medidas contra a Covid-19 para navios de cruzeiro. Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção e também da apresentação de vacinação contra a doença. O número de brasileiros desempregados recuou no trimestre terminado em agosto e atingiu 8,9%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Atualmente, há 9,7 milhões de desempregados no país. Ao menos 19 pessoas foram mortas e quase 30 ficaram feridas num ataque suicida em uma instituição de ensino em Cabu, capital do Afeganistão. A explosão foi registrada enquanto estudantes realizavam um exame de admissão universitária. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. O aplicativo e-título só pode ser baixado até amanhã. A versão online do título de eleitor substitui o documento impresso com foto para quem fez o cadastro da biometria no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de deixar um rastro de destruição no sul da Flórida, o furacão Ian se aproxima agora dos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul, podendo causar mais inundações e tempestades. Quase 2 milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. O número de mortos ainda não foi confirmado. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá! O número de mortos ainda não foi confirmado.